Olá, criançada! Vocês estão bem? Animados para a nossa aula de hoje? Vamos estudar? Sejam todos bem-vindos! Antes de iniciarmos, vamos orar? Chegou o momento de fazermos a nossa oração do dia! Querido Senhor, muito obrigada por mais um dia de aula! Que hoje possamos ser melhores que ontem! Nos ajude nas nossas dificuldades e também nos ajude a usufruir da nossa infância com sabedoria! Amém! Chegou a hora do calendário! Hoje é dia 5 do mês de março, o ano 2022! O dia da semana é sábado! Vamos conferir como ficou a nossa data? 5 de março de 2022! Agora, muita atenção, porque eu tenho uma mensagem para o seu coração! Lembre-se sempre de plantar coisas boas, para que você tenha uma colheita maravilhosa! Beijinhos no seu coração! Boa aula! Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau!